Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal, tô começando o vídeo gente hoje já toda destruída e bem apressada e gente, lembrando a vocês, lembrando não gente, falando pra vocês também que André melhorou daquela dor, daquele incômodo que ele tava sentindo ontem era uma dor mesmo de barriga, acredito que foi alguma coisa que ele comeu que ofendeu o intestino dele mas ele hoje amanheceu melhor, mas tão amanheceu melhor gente, que já foi fazer o frete André saiu de casa hoje, não era nem 6 horas da manhã e aí já foi fazer um frete é longe daqui, é em Uruana e Arinos, duas cidades próximas e aí ele foi fazer frete nessas duas cidades acredito eu que ele deva, deve tá voltando aqui lá pras 3 horas da tarde, duas e pouco por aí né, se não der alguma coisa, acontecer algo imprevisto mas eu vou já começar a pintar as nossas janelas e o portal também não sei o que que vai dar pra mim fazer, hoje eu tô pretendendo pintar todas as janelas e pelo menos o portal da sala e aqui na mesa algumas coisas que eu vou usar, tinta, essas fitinhas aqui, essa aqui é pra lixar que eu vou passando né, lixando é, eu vou diluir a tinta nessa coisinha aqui né, que eu vou diluindo aos pouquinhos tem um pano aqui em cima também, que eu tava usando pra limpar eu tô só com esse pincel, André sumiu os outros e aí eu mandei mensagem pra ele agora perguntando onde é que tava os outros e aí ele não me falou, não respondeu ainda e aí eu vou pintando com esse, que eu queria um rolinho também pra ir passando, pra facilitar mas não tá né, André não respondeu, então eu vou usando o que eu tenho mesmo por enquanto foi como eu falei, eu não vou mexer com os adesivos, sabe, com nada disso aqui eu vou só pintar mesmo essa parte aqui, depois eu vou né, com esse negócio pra passar o adesivo a fita adesiva por conta dos vidros e aí e aí e aí e aí e aí principalmente que é pra ficar com um branco, né, e um preto eu acredito que assim, de primeira não vai ficar tão bom não eu tinha, depois tem que passar outra camada é de novo mas pelo menos vai dar pro gasto esses cantinhos aqui que é muito ruim pra fazer os portais vai ser mais fácil pra pintar agora a janela a gente começa a pintar e começa a pensar o que é que eu tô fazendo isso aqui é que eu inventei principalmente no dia que eu tô só sem André mas quando o André estiver aqui eu quero fazer coisas que eu não dou conta de fazer sem ele, né tipo mexer na construção lá essas coisas assim e aí 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 Gente, às 10h15 Agora já são, gente 10h15, acredita? E eu só consegui fazer Essa parte aqui de fora E nem bem feita, gente Nem assim Com perfeição Não com perfeição Mas assim, para ficar Assim, bonito Ficou bonito, sim Mas ainda vai ser passado Outra camada depois Depois a gente vai passar Outra camada nela Porque agora, por enquanto O sol esquentou E como está mole ainda O sol Mesmo estando quente, gente Ele não endurece a tinta Ele fica endurecendo E amolecendo a tinta Ao mesmo tempo Porque a janela é de lata Então ela vai esquentando Mas ficou bom, gente Ficou bom demais O que é que vocês acharam Dela assim? Vocês preferiam ela assim? Branca ou preta? Com certeza, gente Para manter A manutenção dela limpa Ela branca assim É muito melhor Do que preta Só é vocês verem Pela parede ali A gente está vendo Poeira ali na parede E tudo Já na parte amarela A gente não vê Essa sujeira Que mostra Nessa parte aqui É impressionante mesmo Roça Tem que ser uma cor Mais clarinha mesmo Olha isso aqui Está vendo, gente? Aparente Isso aqui é poeira só E aqui nessa parte amarela Do pilar Não tem Não tem mancha Tem, mas se tiver Não dá para ver assim Esse aqui eu não lixei ele ainda Eu vou ter que lixar ele um pouco Arrumar assim Umas coisinhas nele Nele que tem Limpar, né? Tirar alguma poeirinha Que tem e tudo E aí eu já passo A tinta Nessa parte aqui Da janela Eu não vou mexer Com ela agora Porque eu não posso Estar abrindo A outra E fechando Mexendo assim, né? Então essa parte aqui Da janela Do lado de dentro Eu vou deixar Para pintar ela Depois que eu terminar Esse daqui, ó Porque aí a tinta de fora Já tem secado um pouco Porque eu vou pintar Também hoje É essa daqui Da cozinha Eu quero deixar Gente Ela toda pronta Já também Mesma coisa da outra As duas janelas Maiores que tem aqui São essas As outras São menores Então Essas aqui São as que vai Mais dar trabalho Por conta do vidro E tudo Depois que pintar Essas aqui Que é as que Vão dar trabalho Essas outras aqui É mais fácil Elas são pequenas Não tem vidro A gente só Pinta elas assim Rapidinho Que aí tem essa A do meu quarto E a do quarto De Gabriel Também Então vai ficar Três Que são todas Assim, ó Bem fáceis De pintar Agora essas aqui É que são Mais complicada Complicada, né? Essa E a da sala Até porque Essa daqui é grande É da grandona E ontem, gente Eu fiz também Pão Nem contei Para vocês Nem mostrei, né? Também de manhã Já começamos lá Pintando tudo Eu estou toda cheia De tinta Aqui E aí, ó Eu fiz pão Ontem Esses pão Tipo pão Para cachorro quente Sabe? Ó Fiz duas formas De pão Ainda nem guardei Os pães, ó Eu fiz ontem À noite Não foi nem de tarde, gente Foi à noite mesmo Tipo Às nove Oito horas Nove horas Eu estava aqui Fazendo o pão Para amanhecer pão Para o nosso café Da manhã E ele fica com essa cor Aqui, ó Porque eu coloquei Gente, foi ketchup Pouquinho de ketchup Com um pouquinho de água Não é gema de ovo, não Vocês sabem, né? Que eu já mostrei várias vezes Fazendo pão E eu coloco ketchup Depois é que eu vou guardar esse pão É, agora Vamos dar uma arrumadinha Aqui nesse portal Vou tirar uns preguinhos Que eu coloquei nele Para poder passar É Está aí Para poder colocar As luzes de Natal Aí eu coloquei um esprego Invenção minha, gente O André falou para não colocar Para arrumar outro jeito Eu tenho que tirar eles agora Eu não vou colocar mais não Eu vou lixar também Vai ser com essa Lixa aqui, ó Essa lixa aqui é da lixadeira E da furadeira também, né? Da parafusadeira Que pode colocar aqui Só que eu não vou usar Ela assim não Porque como o André falou Eu não sei mexer muito Com a lixadeira Para mexer E o André falou assim É melhor você não mexer com essa parte Aí eu vou usar ela só assim Que é só para tirar um pouco mesmo Não precisa É Deixar sem buceto, não É só para Nivelar um pouquinho Tirar as imperfeições E pronto É mais para tirar sujeira também Então eu vou tirar com a vassoura Quem diria, gente? Que ia ter um prego aqui, ó Esse aqui não foi eu, não Eu tenho fama de colocar prego em tudo Mas esse aqui não fui eu E depois eu vou passar um pano também A casa hoje está muito suja, gente Todo lado Eu tinha outro pincel Outro rolo desse daqui menor Também tinha um pincel menor Só que o André pega Para Nossa, um pincel com o rosto Parece que é mais bagunça O André pega Para poder Limpar a caminhonete Com os pincelzinhos Ele sai limpando Os cantinhos E eu não sei onde ele colocou Passando, né? Vamos ver quantas camadas Vai ter que dar Para poder Como é que fala, gente? Para poder pintar, né? Tirar a cor No portal mesmo Bom, apesar de sempre Não vai ser muita, não Nossa, estou vendo aqui Que janela que é Que é trabalhoso mesmo Amém? Não tô importando muito O que tá pingando no chão não Eu vou Assim que eu terminar aqui Eu já venho com um pano já e limpo Eu já limpo todo o chão Vou deixar pra fazer a partezinha Bem de baixo assim Aí eu vou deixar pra fazer ela Com o pincel Vou dar os acabamentos Todos com o pincel Esse pano aqui Pode cair demais assim Deixar já ele aqui E faltar dar acabamento aqui Nesses cantinhos aí Essas brechinhas aqui Aí eu venho com Com o pincel E aí faço tudo isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, prontinho, portal finalizado e ficou lindo, gente, ficou lindo demais. Ai, sério, eu olhando assim, eu não sei como que eu não pintei esse portal antes, mas é porque é tudo no seu tempo, né, gente? A gente vai fazendo as coisas tudo no tempo certo e olha isso, gente. Ficou lindo, 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 lindo demais. Ficou simplesmente perfeito. Aí, quando a gente colocar os alisares, né, que tem que colocar aqui, aí a gente vai pintar eles também de branco pra colocar aqui. Como eu falei pra vocês, o André também ainda vai corrigir um pouco esse reboco aqui dessa parede, né? Só que o André vai corrigir, vai ser com massa corrida, que ele vai passar aqui nessa parede pra deixar ela mais por igual assim, mais lisinha. Aí, é só aí que a gente vai colocar os alisares em tudo, né? Mas eu acho que a gente vai colocar primeiro aqui pra depois e colocar nos outros. E olha isso, gente, vai estar muito lindo. E olha que tá tudo bagunçado aqui, ó. Agora já são 11h33, eu tô pura tinta, gente. Meu celular tá cheio de tinta capinha, ele mesmo. E aí, eu quero ainda hoje também pintar essa porta, esse portal aqui. E eu tinha visto até, gente, comentário que vocês deixaram falando pra mim pintar a porta, pra proteger a porta também. Então, gente, eu acho que eu vou fazer isso. Acho que eu também vou pintar essa porta. Como eu falei, depois a gente vai trocar ela, mas por enquanto não vamos trocar ela, né? Vamos ficar com ela. E ela tá tendo uns probleminhas ali, ó. Tá vendo, né, gente? Que molhou. E aí, eu vou cortar uns trenzinhos desse daqui, ó. Eu vou cortar eles com a faca. Vou também fazer, né? E aí, vamos pintar essa porta aqui. Só que só daqui a pouco. Eu vou até deixar essas coisas tudo aqui. Não vou nem mexer nela. Porque, gente, eu já vou acender o fogo ali pra gente poder colocar o feijão no fogo. E eu não comi nada hoje, gente. Nada, nada, nada. Mas é porque quando eu tô fazendo alguma coisa, eu não sinto fome. Sabe? Eu não sinto fome de jeito nenhum. Aí, eu vou tirar essa cinza, acender esse fogo aqui e colocar o feijão no fogo. Essa lenha aqui foi aquela que eu tirei ontem. Que vocês lembram, né? Que eu cortei ela ontem pra cozinhar o feijão e desisti de cozinhar o feijão. Vou pegar essa cinza aqui, porque a gente deixa ela ali pra colocar na outra. Vou tomar um banho. A minha sujeira é de tinta, sabe? O cheiro de tinta eu tô. Mas é bom que tá dando certo. O ruim é quando não dá certo. Vou pegar outro pau mais grosso que eu tenho lá fora. E aí, ele ajuda também aqui pra cozinhar. Acho que eu vou colocar uma linguiça que eu tenho ali no feijão. Se eu não usei ela, eu tenho ainda. E aí, se não tiver, acho que eu vou colocar uma carne. Nossa, é... Ah, tá. Funcionou. Eu tenho que comprar um isqueiro. Porque esse aqui meu tá nas últimas. E se por acaso ele não funcionar, não tem como acender o fogo a lenha. Quando a gente tem um fogão a gás, né? Ainda usa ele na energia, que liga. Ou então, se não tiver funcionando na energia, a gente liga ele assim, com faísca. Mas o fogão a lenha é diferente. Se não tiver uma chama, não tem como acender. Agora eu vou só arrumar o feijão. Então, eu vou colocar aqui já pra cozinhar. Fogo aceso. Gente, prontinho. Já coloquei o feijão no fogo. Coloquei com linguiça. E com carne também. Eu já tenho o arroz pronto. Então, vou só fazer uma salada depois. Já nem vou arrumar mais mistura, né? Já que eu já coloquei linguiça e tudo pra cozinhar aqui junto. Então, eu não preciso fazer mistura. Nossa, a fumaça entra de goé lá dentro, como se diz. Eu não preciso, gente, mais fazer mistura. Pra hoje, do jeito que eu tô tão apressada. Então, esse almoço já vai tá bom demais. O feijão já vai tá cozido, né? Já vai cozinhar já com tudo dentro que precisa. Eu tenho que dar uma limpada nesse fogão aqui. Olha como tá sujo. Hoje, quando eu terminar de fazer o almoço. Que eu for limpar aqui essa parte aqui de trás. Aí, eu vou fazer isso, gente. Vou limpar que tá sujo demais. Vamos, gente, pra porta. Eu não vou fazer mais nada aqui dentro de casa. Porque eu quero finalizar logo a porta, pelo menos. Depois que fazer a porta, eu não vou fazer mais janela. Nem nada disso por hoje, não. Porque como a casa tá muito bagunçada. E olha isso, gente. As condições aqui. Meu Deus do céu. Eu tô suja também. Então, eu não vou mais engatar em outra coisa de pintura, né? Eu vou engatar. Já vai ser na limpeza aqui da casa, né, gente? Porque tá sujo. Chegando uma pessoa aqui, faz vergonha. Olha que eu nem tenho bebê. Nem tô com a Alice aqui pra botar desculpa. E dizer que não fiz nada. Porque a Alice não deixou. Mas vamos agora pra porta. Vou cortar. É assim, ó, gente. Ó. Igual tem essas filapinhas aqui. Eu não vou puxar. Porque se eu puxar, aí ela vai chegar até aqui. E é pior. Aí eu vou só cortar elas. É, até com a faca assim, mais ou menos. E essa porta, ela não era nova. Mas ela não era assim, não. Mas é porque molhou, nem levou chuva. Aí acontece isso mesmo. Com a tinta, dá uma desfaçadinha. Com a tinta, dá uma desfaçadinha. Ó, gente. Já limpei aqui a porta. Passei a lixa, né? Com... Não sei nem se eu mostrei, gente. Pra vocês eu passando a lixa. Mas eu passei. E passei um pano também pra tirar a poeira, né? Que vai ficando da lixa. Limpei tudo aqui por fora. Também aqui. E essa daqui eu não tirei essa tinta que a André tinha passado, não. Só tirei algumas partes assim, ó. Que a André parece que passou a tinta por cima de uns trens que tinha. E tava alto, sabe? Tava bem esquisito. Aí eu cortei. Tirei com a faca assim, ó. Raspei um pouquinho e passei a lixa pra retar um pouco. Essa parte aqui também. Aí limpei tudo. Agora eu vou pintar, gente. Tô doidinha pra ver como que vai ficar. A Gabriel tava olhando a janela e falou que ficou bonita. Mas ficou muito bonita mesmo. Essa parte aqui tá fresquinha da porta. Eu aprendi, né? Dando umas pesquisadas. Que a gente tem que pintar sempre de cima pra baixo. Então eu tô usando as técnicas que eu vi. Essa parte aqui, ó. Eu vou ter que passar o pincel. Aí eu vou fazendo logo essa. Depois eu uso o pincel. Não tem que tá trocando assim toda hora, né? Agora eu vou passar por cima da outra que a André já tinha passado. Que é a cor marfim. Olha, tá dando uma cobertura boa. Eita, ela vai me passando pra outra parte. Eita. Amém. 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 Ó gente eu já finalizei né já terminei de pintar os portais os portais não gente o portal é falta só a porta agora para ser pintada eu só peguei assim para mostrar para vocês porque o Gabriel faça um favor para mim feche ela aí para mim ver só um pouquinho aqui. Como que ela ia ficar Se fosse só o portal pintado E não a porta Quero ver Eita, Gabriel Olha como é que ela ia ficar, gente Se fosse, né Porque eu acho que lá nos quartos Eu vou deixar assim Lá no quarto, né Eu já estou tendo uma noção Oi? É, eu ainda vou pintar dentro a porta É Hã? Faltou o portal Oi? Faltou o portal Daqui? É Aí do lado de lá, né Aham, detrás da porta, sim Aí lá, os de dentro de casa Eu vou deixar assim mesmo Ó, gente, está vendo? Não fica feio, não Ficou, foi bonito Estou com vontade agora de nem pintar a porta, ó Olha que lindo que ficou Não, mas eu vou pintar a porta Só porque ela está feia ali, assim, ó Está vendo? Desse jeito que está Aí eu vou pintar ela Mas que ficou bonito Combinando agora com a janela Ó, deixa eu afastar aqui Achei que ficou lindo, gente Ó Nossa, mas é outra coisa, viu Da outra Vamos aqui, gente Vocês sabem que eu gosto de afastar Para mostrar de longe, né Para mostrar e para me ver também de longe Ai, gente, ficou bonitinho demais Eu achei que ficou lindo Ficou bem bonito mesmo É, agora não tem mais jeito de eu mudar de ideia Mas foi bom eu ter feito o teste nessa porta aqui primeiro Com o portal Pintando o portal e deixando a porta e tudo Porque aí eu tenho noção, né Porque aí eu tenho noção, né Dá para mim ter a noção de como que vai ficar os quartos Porque eu estou mesmo nessa de não pintar as portas dos quartos Ela vai ser só envernizada Agora os portais eu vou pintar É, de branco Igualzinho esse aqui Essa partezinha aqui de baixo É aquela parte que eu cortei, né Um pedaço Da Das tábuas E aí eu estou Dando mais uma De mão, né Para ver se Desfaça Mas já desfaçou bastante Olha a diferença Ela estava feia, né Toda Esquisita Ficou bonita Prontinho Por hoje Finalizei, gente Chega de pintura Agora eu vou lavar minhas mãos aqui, ó Para dar uma limpada aqui Só mais ou menos aqui Para vocês verem, né Direitinho Como que ficou a porta E ela está fresquinha Porque eu terminei agora mesmo de pintar Coloquei até a cadeira aqui, ó Para não ficar batendo, sabe Para lá e para cá Minha capinha, gente Está pura tinta Toda hora eu fico pegando no celular Eu acho que ela nem vai mais limpar Mas, ó, gente Já finalizei toda a porta Aqui, ó Aquela parte de baixo, gente Que estava bem feia É, que vocês lembram, né Que aqui estava Feia mesmo Tipo, horrorosa E olha isso Como que ficou Eu passei mais tinta Aqui nessa parte De baixo Pincelei algumas Pinceladas Para ver se dava uma camada Boa mesmo de tinta Para essa porta durar Um tempinho bom Até a gente comprar uma Para colocar aqui no lugar Mas a diferença Foi grande, viu, gente Ficou muito boa Aí aqui, ó Desse lado de cá Eu já pintei também Consegui Dar um jeitinho Aqui na bagunça Arrumei até a mesa Aqui, ó Para poder mostrar, né Para vocês verem Com tudo arrumadinho, né Com tudo no lugar Como que ficou Mesmo que eu vou bagunçar Amanhã eu já vou bagunçar Tudo de novo, né Porque eu vou pintar As outras janelas, né Finalizar Essa ali Pintar Ela aqui, ó Pelo lado de dentro E também Vou pintar Essa outra Aqui também, ó Mas Por hoje Pelo menos Vocês vão ver, gente Tudo limpinho E olha Como que ficou Lindo É agora Já tinha ficado bonito Com as coisas Desorganizadas Bagunçadas Do jeito que estava E agora, gente Com as coisas Desorganizadinha Ficou Tem nem palavras, né Gente Tem nem o que falar Disso aqui De como que ficou E, gente Uma coisa que eu fiz, ó Eu já tinha visto Até comentário Que vocês deixaram, né Para colocar Essa TV ali E o sofá Desse lado de cá Eu não tinha colocado ainda Por conta Que esse aparador, né Que esse móvel aqui Ele é maior Que essa paredinha Que está lá Mas Eu estou pretendendo Deixar a sala Desse formato Que está aqui agora Eu coloquei hoje Só por conta, né Para abrir espaço Para poder Pintar a janela amanhã Sem ter que estar Tirando as coisas Do lugar Eu achei bonito Desse modo Que ficou aqui E eu acho Que eu vou manter A sala desse jeito Uma coisa Que eu vou fazer É só Deixa eu arrumar Aqui a gravação A gente fica desfocando Agora Por conta do branco Da porta Aí desfoca tudo Mas vocês já estão vendo A porta lá, né Gente Bonitona branca E aqui assim, gente Uma coisa que eu vou fazer Como eu falei, né É colocar a TV Na parede mesmo E tirar esse móvel daqui Para ele não ficar Com essa parte aqui, ó Passando Igual ele está agora Vocês estão vendo, gente Que ele está passando Ali Vocês sabem Esse preto aqui Essa cor toda Da frente da casa Vai sair E vai ficar O amarelo Que a gente comprou, né Vai pintar ela toda De amarelo Mas aqui Na nossa entrada A gente da casa Deixa eu tentar Arrumar aqui A gravação Para vocês verem, ó Olha como ficou bonito A entrada aqui da casa Que lindo, gente Que ficou Daqui para lá Olha como que ficou Quando colocar Os alisares, né Gente Que fala Que eu chamo de vistas Mas realizar Quando colocar aqui Aí vai ficar Mais bonito, né Mas só de estar assim Já está bom demais Gente Deu outra cara Outra vista Para a nossa casa Longe Como que ficou Ela toda branca, né Com a porta branca Portal branco Tudo Que da outra vez Que eu mostrei para vocês Que eu vi também Ela estava só Com o portal pintado E a porta não Mas olha isso, gente Ficou perfeito Ela pintada também A porta Sabe A gente olha assim A sensação que dá É que parece Que não falta nada Olha olhando daqui De longe Na nossa casa Tirou aquele Coisono todo escuro Da casa Que já era escura Preta E aí assim Deu charme, gente Ficou linda Agora tem que pintar A janela de Gabriel Também Para ficar bonita E as outras Mas pelo menos Na frente da casa Está bonita Eu gostei Mas é isso, gente Tchau Fiquem com Deus Que Jesus Cristo Abençoe grandemente A vida e a família De cada um de vocês Os protejam sempre De todo mal Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau